A Lua Inteira Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo De onde eu vim o mundo azul A trajetória escapa o risco nu As nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Na Lua o lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vim o mundo azul Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo De onde eu vim o mundo azul